E qual conselho que você mais escuta aí para essa galera também que você sugeriria da galera ignorar? O que você vê aí de mau conselho hoje? Muita gente que talvez possa ser considerado referências, né? Falando coisas que, na sua opinião, esses estudantes ou pessoas, né? Como você falou, o MBA e tal, deveriam ignorar. Você tem que fazer o MBA. O seu primeiro conselho é ser ignorado. Primeiro conselho é ser ignorado. Não que o MBA não seja relevante. Mas você fazer o MBA, porque está todo mundo fazendo o MBA, sabe? E muita gente chega para mim e me procura no consultório e vai falar Ah, eu quero fazer uma pós. Por que você quer fazer uma pós? Ah, porque eu já me formei e agora está na hora de fazer uma pós. Assim, e... Sabe? Calma. Calma. Psicologicamente, as pessoas querem sair correndo pela vida para poder ter a própria sensação de que está caminhando para algum lugar. Mas, às vezes, não. Às vezes, você está apenas se cansando. Apenas gastando sua energia, seu dinheiro. Então, você, muitas vezes, tem que se oferecer ao momento de parar. Está momento de realmente parar para você poder olhar para frente e pensar assim, esse meu próximo passo na vida é algo autêntico, é algo original. Eu estou fazendo apenas porque está todo mundo fazendo. Eu estou com medo de ficar para trás. Porque, senão, você pode ser apenas mais um fazendo o que está todo mundo fazendo por medo e não por inspiração. Grande parte das decisões, eu percebo, são tomadas por medo e não por inspiração. O correto é você tomar uma decisão porque você está inspirado, você sente uma conexão muito profunda com aquilo. E não porque você tem medo de, se não tomar essa decisão, o que pode vir a ocorrer. Então, são motivações completamente distintas. Então, o primeiro grande conselho, que eu diria para as pessoas, é tomar muito cuidado nessas linhas retas que as pessoas conseguiam. Pensa na tua vida como uma escalada. Pensa na tua vida como uma escalada. Você quer chegar no cume. Só que cada pessoa tem uma rota diferente. E cada pessoa tem um cume diferente também. Você não precisa ir para aquele cume porque está todo mundo indo para aquele cume. Logo, a rota que você tem que seguir pode ser algo muito particular seu. Logo, a rota que você tem que seguir.